Olá, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 1 de fevereiro de 2017 e vamos fazer hoje aqui uma reflexão sobre o tema Jesus ensina a amizade e o respeito ao próximo. Primeira coisa que eu te digo é que se alguma coisa que você ouvir nesta palestra que eu estiver te dizendo, estiver em desencontro ou em desacordo com aquilo que o próprio Jesus ensina considere errado o que eu te disser, tá certo? Eu também estou sujeito ao erro, ao engano. Se alguma coisa que eu te disser estiver em desacordo, em desencontro ao que o próprio Senhor Jesus ensina, considere errado o que eu te disser, tá certo? E a segunda coisa, tudo o que eu disser aqui não é para que se pense que é para outra pessoa, é para julgar outra pessoa, nada disso. Tudo o que eu digo aqui é para você fazer uma reflexão para com você mesmo, tá certo? Nunca devemos julgar o próximo, nunca devemos fazer um mau pensamento do próximo. Se o próximo faz alguma coisa que nós não consideramos correta, cabe a nós perdoarmos ao próximo, tá certo? Não julgá-lo e orar a Deus por ele. Esta palestra, portanto, se destina a você mesmo, tá certo? Se você acredita que o que eu te disser aqui, o que você vai ouvir aqui hoje, está correto e você já vem praticando, beleza, continue assim, continue praticando para que possamos sempre estar na presença de Deus, na presença de Jesus. Mas, se por acaso, alguma coisa você ainda não está praticando, não está fazendo o que você ouvir nesta palestra e você acreditar que é correto o que eu estiver te dizendo, então, cabe a você se corrigir, a você fazer o correto, aquilo que Jesus ensina, tá certo? Para que possamos estar diante de Jesus e diante de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus e de Deus, tá certo? Então, reafirmando, esta palestra não se destina para os outros. Esta palestra é uma palestra para você fazer uma reflexão de você com você mesmo. Esta palestra é, portanto, para você. E a nossa reflexão de hoje vai se basear no Novo Testamento da Bíblia Sagrada. Vamos fazer uma reflexão sobre o Evangelho de Mateus, aquilo que encontramos no capítulo 5, dos versículos 21 a 24. Repetindo, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 24. Vamos ver, então, o que Jesus nos diz aqui em Mateus 5, 21 a 22. É Jesus dizendo, tá certo? Jesus diz assim, Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Mateus, capítulo 5, versículos 21 a 22. Vamos começar a nossa reflexão, então. Olha só como que Jesus começa dizendo, aqui em Mateus 5, versículos 21 a 22. Então, veja só o que Jesus está dizendo, ele está se reportando a um dos mandamentos, dos dez mandamentos, que é não matar. Então, Jesus está dizendo que aquele que matar, será réu de juízo, tá certo? Na sequência diz, Eu, porém, vos digo que, qualquer que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui. Ele está acrescentando uma coisa a mais. Ele está dizendo que qualquer pessoa que, sem motivo, se encolherizar contra seu irmão, será réu de juízo. Ou seja, seria uma coisa semelhante aos dez mandamentos, seria você se encolherizar contra seu irmão, tá certo? E na sequência, e qualquer que disser a seu irmão, Raca, será réu do Sinédrio. Veja bem, Sinédrio era um colegiado local que existia ali na comunidade. Raca era um comportamento muito horrível, muito feio, muito desdenhoso, que a pessoa pronunciava a palavra Raca e cuspia e virava a cabeça para o lado contra um próximo, tá certo? Então, é um comportamento muito desdenhoso, muito horrível, e está dizendo aqui, então, e qualquer que disser a seu irmão, Raca, será réu do Sinédrio. E na sequência vem, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, veja só, esta última afirmação de Jesus, olha só, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno, é uma afirmação que, eu acho que para muita gente vai ser uma surpresa que isso esteja no Evangelho, mas está aqui no Novo Testamento, tá certo? Em Mateus, tá certo? Encontramos todo esse trecho aqui em Mateus 5, versículos 21 a 22, né? Jesus dizendo isso, olha só o que Jesus diz, qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Então, veja só, em primeiro lugar, vamos esclarecer quem seja nosso irmão. Obviamente, Jesus não está em tudo isso que está dizendo aqui como irmão, apenas quem é quem seja nosso irmão, ou irmão de sangue, né? Ou que esteja nosso irmão adotado, ou de sangue, não é apenas isso, obviamente. Quando Jesus diz, o nosso irmão, que nós devemos estar em paz com o nosso irmão, esse irmão se refere a qualquer um, a irmã, a pai, a mãe, a filho, a filha, a avó, avô, bisavó, bisavô, neto, neta, bisneto, bisneta, chefe, chefa, empregado, empregada, qualquer um é nosso irmão, o nosso próximo é nosso irmão. Então, veja só que Jesus está dizendo em todo este trecho aqui, como que num crescente, né? Explicando de maneira muito clara que, no fim das contas, quando alguém, sem motivo, se encoleriza contra o seu irmão e chega a ofendê-lo, por exemplo, dizendo louco ou outras barbaridades que a gente possa, a gente ouve tanto no nosso dia a dia, né? Jesus está dizendo que tudo isso tem uma penalidade e que essa penalidade é semelhante ao, até mesmo ao matar, que é um dos mandamentos, é não matar, tá certo? Então, Jesus coloca o fato de se encolerizar contra seu irmão sem motivo, o xingando de louco, por exemplo, com a condenação do fogo do inferno. Então, esta menção que Jesus faz aqui, neste versículo que nós encontramos, esta menção de Jesus ao inferno, é da máxima importância, porque Jesus, nós temos que ver que ele é um ser que é filho de Deus, tá certo? E que, em hipótese alguma, nos diria uma mentira. Nós não podemos esperar de Jesus, de forma alguma, um comportamento semelhante ao do homem pecador, que mente, que engana. Quando Jesus menciona aqui a existência do inferno, ele está falando de uma coisa real. É uma coisa para nós abrirmos os nossos ouvidos, para nós escutarmos, para nós aprendermos e entendermos o alerta que Jesus está nos dando sobre a existência do inferno. Então, o que temos de fazer para estarmos diante de Deus, tá certo? Sem a possibilidade do inferno. Em primeiro lugar, seguir os dez mandamentos, tá certo? Nós temos os dez mandamentos na Bíblia a serem seguidos, tá certo? Vou citar aqui alguns apenas, por exemplo, o primeiro, mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas. Outros, como não roubar, não matar, não levantar falso testemunho contra o próximo, não desejar nada que o outro tenha, tá certo? Eu tenho uma palestra aqui sobre os dez mandamentos, e é muito importante que você se intere de quais são esses dez mandamentos, tá certo? E também, os dois mandamentos maiores que Jesus diz, que na verdade, poderíamos dizer que é até mesmo um resumo dos dez mandamentos. Quais são os dois mandamentos, maiores mandamentos que Jesus nos deu? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, tá certo? Tudo isso para que não sejamos réus do fogo do inferno, como está dizendo aqui neste versículo, tá certo? Veja só que a importância que nós encontramos aqui em Mateus 5, versículos 21 a 22, como eu estava dizendo, esse crescente de explicação que Jesus está dando sobre o fato de nos encolherizarmos contra o nosso próximo, tá certo? Até o ponto de se chegar a dizer, por exemplo, louco, na verdade, onde quem diz uma coisa dessa para o próximo, está, na verdade, humilhando, está fazendo um desdém do próximo, está considerando que somente o seu ponto de vista está correto, está diminuindo o próximo, tá certo? Então, veja só que Jesus não quer, podemos dizer, que nós não tenhamos amizade com o nosso próximo, Jesus não quer que nós tenhamos cólera contra o nosso próximo, Jesus não quer que nós vivamos em briga com o nosso próximo, Jesus não quer que nós ofendamos ao nosso próximo, Jesus quer que nós vivamos de maneira civilizada, tá certo? Para que nós sejamos amigos do nosso próximo, tá certo? Jesus quer que nós vivamos em paz, como acreditamos que seja o céu. No céu não há paz? No céu as pessoas entram em cólera umas contra as outras? No céu as pessoas se ofenderiam umas às outras? Não! No céu as pessoas se respeitam umas às outras, ninguém se encolheriza contra o próximo, todos, inclusive, se amam, é o que nós raciocinamos do que seja o céu, do que nós deduzimos do que seja o céu, não é verdade? Então, nós temos que fazer este céu no nosso dia a dia, aqui na terra em que nós vivemos, em que nós estamos com o pé do chão. Nós temos que fazer da terra o nosso céu, nos comportarmos como nos comportaríamos se estivéssemos no céu. Veja só, se alguém chega ao ponto de dizer para o outro louco, ou qualquer outro tipo de ofensa, está certo? Isso significa claramente que se está considerando que o outro está completamente errado. Veja só, nós temos que, eu acredito nisso que eu vou te dizer, está certo? Nós temos o nosso ponto de vista sobre um assunto, ou sobre qualquer alguma, sobre alguma coisa, que nós chegamos a uma conclusão, de acordo com as experiências que nós já vivemos, com o que nós já aprendemos, está certo? O outro tem a compreensão sobre aquele mesmo assunto, de acordo com as coisas que ele já viveu, com as coisas que ele já passou. Nós não sabemos as dificuldades que o outro já teve na vida, não sabemos quais os problemas pelos quais ele já passou, não sabemos a instrução que ele teve ou não teve, eu não estou me referindo aqui apenas a instrução de uma escola, de um colégio, não estou me referindo a isso apenas, estou me referindo a uma instrução que ele, que a pessoa possa ou não ter recebido, das pessoas que conviveram com ele, desde que ele veio ao mundo até agora, está certo? Então, é natural que de acordo com os ensinamentos que cada um teve, tenha uma compreensão menor ou maior sobre o mesmo assunto, está certo? Então, veja só que essa ofensa, se alguém diz para o outro louco, é uma ofensa totalmente descabida, ou seja, devemos ter respeito pelo próximo, devemos ter amor pelo próximo, está certo? Ainda que o outro estivesse realmente errado, naquilo que ele está dizendo, como eu disse, não sabemos as coisas que ele já vivenciou, e o que ele aprendeu, ou o que ele não aprendeu, o que lhe faltou na vida, para que ele chegasse a uma conclusão correta, para que ele adotasse condutas corretas, está certo? Então, nós temos que ter respeito para com o nosso próximo, amor para com o nosso próximo, e sob nenhuma hipótese chegarmos a nos encolherizar e dizer para alguém algo como do tipo louco, está certo? Não devemos de forma alguma agir assim, Jesus espera que nós tenhamos amizade com todos que estão à nossa volta, nós temos que ter bom senso, escutar o que estamos, o que estão nos falando, está certo? Procurar compreender o ponto de vista do próximo, está certo? Buscar a melhor maneira de resolver alguma questão que porventura tenha surgido entre nós e o nosso próximo, não devemos manter nenhum tipo de inimizade com o nosso próximo, está certo? Devemos também respeitar o ponto de vista do nosso próximo, porque também é possível que nós mesmos estejamos errados, é possível que o outro tenha razão, e você ainda também não está compreendendo o ponto de vista dele, está certo? Mas, independentemente de quem tem razão, é uma atitude muito nobre, muito digna, muito de bom senso, muito perfeita, uma atitude que Deus espera de nós, é que nós respeitemos o ponto de vista do outro, está certo? Isso é muito importante, não há motivos de forma alguma para nós ofendermos ao próximo, pelo ponto de vista que ele tenha diferente do nosso, está certo? Veja o que está escrito aqui, Jesus está colocando o fato de se ofender ao próximo, por exemplo, dizendo louco, ou qualquer outra coisa, na verdade, com uma condenação semelhante ao do homicídio, que é um mandamento que não devemos, que ninguém deve, na verdade, descumprir, está certo? Então, veja que Jesus põe essa questão, este fato de se encolherizar, ofendendo ao próximo, com uma penalidade semelhante ao do homicídio, ou qualquer outro dos dez mandamentos, está certo? Com a condenação do fogo do inferno. Então, nós temos que buscar compreender isto que Jesus está dizendo aqui, buscar entender esta colocação de Jesus, que eu acredito que Jesus está nos dizendo, para termos respeito pelo próximo, para termos amor ao próximo, para usarmos de bom senso, está certo? Jesus espera, na verdade, como ele já mesmo disse, é que nós nos amemos, que nós amemos ao próximo, como a nós mesmos, está certo? Esta é a solução. E veja agora, a solução que vem na sequência dos versículos, nós lemos Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22, e Jesus, já diz aqui na sequência, qual que é a solução para isso, nos versículos 23 e 24, eu vou ler para você, diz assim, Jesus dizendo, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois, vem e apresenta a tua oferta, Mateus capítulo 5, versículos 23 a 24, vou ler para você novamente, qual que é a solução, que Jesus está, aqui, nos propondo, então, Jesus diz assim, Mateus capítulo 5, versículos 23 a 24, vejamos aqui, então, vamos analisar, para compreender, qual é a solução, que Jesus nos propõe, para resolvermos, alguma pendência, algum atrito, alguma coisa, algum problema, que nós tenhamos, com o nosso próximo, olha só, o que Jesus está te dizendo, portanto, se trouxeres, a tua oferta, ao altar, ou seja, se você está, se colocando diante de Deus, não é verdade, por exemplo, na sua igreja, e aí, te lembrares, de que teu irmão, tem alguma coisa, contra ti, ou seja, você, naquele momento, se lembrou, que tem uma pendência, entre seu próximo, e você, olha o que diz Jesus, deixa, ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te, primeiro, com teu irmão, ou seja, vai fazer, as pazes, com teu irmão, e depois, vem, e apresenta a tua oferta, ou seja, Jesus, está colocando aqui, que, é, é, mais importante, para ele, que você, é, esteja, em paz, com o seu semelhante, que você, esteja, é, é, com amor, para o, com o seu semelhante, está certo, então, é, é, muito importante, que você, vá, se reconciliar, com o teu irmão, isso, para, para Jesus, ele está dizendo, que, é, 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 fazer a tua oferta, no altar da igreja, olha só que coisa, então, Jesus, coloca aqui, o nosso amor ao próximo, é o mais importante, para Deus, você percebe, antes de você, se apresentar, né, Jesus está dizendo, primeiro, vai, e reconcilia-te com teu irmão, então, para Jesus, e para Deus, é muito importante, que você, esteja, em paz, com teu próximo, que você ame o seu próximo, que você possa estar reconciliado, com, 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 qualquer um que esteja com problema com você, tá certo? Eu gostaria de acrescentar, a tudo que já foi dito aqui hoje, é, apenas que, é, é, como, é, foi explicado aqui, sobre a existência do inferno, na verdade, e, é, há a possibilidade, de não, é, termos cumprido, algum dos, dez mandamentos, ou, é, é, os próprios dois mandamentos maiores, que Jesus disse, como amar ao próximo, é, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos, não é verdade? É, eu gostaria de te dizer, que, é, muito importante, que você, é, sempre se lembre do seguinte, que, é, é, caso, algum mandamento, tenha sido, é, transgredido, que, Deus, e Jesus, estão sempre prontos, a nos perdoar, caso, nós, nos arrependamos, de verdade, no nosso coração, tá certo? Jesus, não quer, Jesus e Deus, não querem que nenhum de nós, é, sejam condenados, sejamos condenados ao inferno, tá certo? Para isto, basta apenas, uma coisa muito simples, nos arrependermos, tá certo? De coração, tomando consciência, do erro que, tenhamos feito, tá certo? Então, é, te digo o seguinte, lembre-se sempre, de, estudar os dez mandamentos, tá certo? É, é, e também, os dois maiores mandamentos, que Jesus disse, é, eu tenho palestras, tanto sobre os dez mandamentos, como os dois maiores mandamentos, de Jesus, tenho as duas palestras, sobre esse tema, tá certo? E, para nós, que nós sejamos perdoados, basta, que nós, nos arrependamos, de coração, tá certo? Do mal que tenhamos cometido, do erro que nós tenhamos feito, é, do, do, do mandamento que nós tenhamos transgredido, e, assim, nos arrependendo, em primeiro lugar, pedindo perdão a Deus, devemos também, é, pedir perdão, a quem tenhamos prejudicado, se for possível, tá certo? E, e também, se for possível, devemos, é, é, buscar, é, vamos dizer assim, recompensar, ou, é, buscar desfazer o mal, que porventura tenhamos cometido, a alguém, tá certo? Tudo isso para que possamos, estar, é, diante da presença de Deus, e de Jesus, tá certo? Então, lembrar-se sempre, de, é, havendo feito alguma transgressão, é, 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 pedir o perdão a Deus, de coração, Deus está sempre pronto, a nos perdoar, e, assim, nos salvar, tá certo? Jesus está, é, veio ao mundo, fez o seu sacrifício, na cruz, tá certo? Buscando, é, buscando não, é, cumprindo, é, 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 o, 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 o nosso perdão, tá certo? Jesus, com a sua crucificação, levou consigo, os nossos pecados, tá certo? Então, é importante que você, crendo em Jesus, cumpra os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus, para que tudo vá bem na sua vida, tá certo? Para que tudo vá bem, na sua casa, na sua família, no seu lar, na sua, no seu bairro onde você mora, na sua cidade, no seu país, que tudo vá bem no mundo, tá certo? Estaremos assim, cada um de nós, fazendo a nossa parte. Lembre-se sempre, lembre-se sempre, de estudar a Bíblia, de estudar, é, é, as coisas que Jesus falou, que Jesus nos ensinou, como você pode ver, é, as coisas de Jesus, é, não são, é, muito estudadas assim, mais detalhadamente, é, é muito importante, que você mesmo, tome a iniciativa, de, de ler os evangelhos, tá certo? De estudar a Jesus, você mesmo, sozinho, é, ou se você tem família, né, estudar junto com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, tá certo? para que, é, todos possam, usufruir, é, da salvação, de tudo isso, de bom, que Jesus tem nos, a nos oferecer, para que possamos, viver com felicidade, com, com, e, com alegria, tá certo? E com sucesso, tá certo? E com paz, então, é muito importante, que você, tome a iniciativa, por você mesmo, de estudar, é, tudo que Jesus, nos ensinou, tá certo? É, muitas vezes, nós pagamos até caro, por livros, na livraria, que são muito bons, eu mesmo, procuro ler o máximo, que eu posso, mas, é, o que eu sempre, tenho verificado, sempre verifiquei, tenho, e continuo verificando, é, o que eu encontro, na palavra de Jesus, supera, a tudo, o que eu encontraria, na livraria, tá certo? Então, é, seria um desperdício, muito grande, é, nós, estarmos aqui no mundo, e não, é, procurarmos, estudar, a palavra, de Jesus, que tem solução, para todos, os nossos problemas, tá certo? Soluções, muito simples, não soluções, complicadas, inatingíveis, soluções, que são falsas, não, são soluções, verdadeiras, para todos os problemas, que nós, enfrentamos, o nosso dia a dia, e para que nós, também, galguemos, paulatinamente, é, é, rumo ao céu, rumo, a, a, as esferas de pensamento, superiores, tá certo? É, em direção, a Deus, tá certo? É, é, a nossa evolução, por isso, é muito importante, nós, estudarmos, Jesus, lembre-se, sempre, de estudar, Jesus, espero, que você tenha, gostado, da palestra, de hoje, muito, obrigado, por sua, atenção, Jesus, te abençoe, Deus, te abençoe, muito, obrigado, obrigado, tchau, doações, eu sou, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, a produção e a divulgação destes meus vídeos, apresenta um custo monetário, para que um número maior de pessoas, possa tomar conhecimento, e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague, pela sua divulgação, assim, a doação, que esteja ao seu alcance, será muito importante, para que um número maior de pessoas, possa conhecer, os ensinamentos de Jesus, e da Bíblia, através destes meus vídeos, Você pode ser um mantenedor, da produção e divulgação, destes meus vídeos, e de outras atividades, que eu realizo, depositando, a quantia que estiver, ao seu alcance, na conta, que você vê na tela, se você puder, depositar, apenas um real, será muito importante, para que estes trabalhos, possam continuar, assim, deposite qualquer valor, na conta a seguir, em meu nome, Nilson Antônio Brenna, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança, 00, 019, 950, traço 6, Repetindo, Caixa Econômica Federal, Agência 0253, Operação 013, Conta Poupança, 00, 019, 950, traço 6, Palestras, Eu sou, Nilson Antônio Brenna, biólogo, brasileiro, você pode, me contratar, para, proferir, uma palestra, em sua, empresa, clube, associação, sindicato, entidade, de classe, escola, faculdade, universidade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso tenha interesse em me contratar, por favor envie um e-mail para livro-palestra, arroba yahoo.com.br, informando, 1. O nome da empresa, 2. O endereço onde a palestra será proferida, 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e 4. O tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu contato. Muito obrigado. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros, meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, tá certo? Meus livros são em formato eletrônico e-book, e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno. Um de meus livros chama-se Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro destinado a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda a comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer, tá certo? É um livro que já está na quinta edição. Este livro, na sua última edição, foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar. Mas, não tenho nada comprovado e, por isso, precisa ser pesquisado para ser verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório, bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante, especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Está certo? É este livro, além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também é vendido em formato brochura na editora Alprint, Alprint Editora. Sou também autor do livro A Chuva Ácida e os Seus Efeitos sobre as Florestas. É um livro que já está na segunda edição, também revista e ampliada. Este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Você pode comprar este livro por um preço muito pequeno em formato e-book, nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade. Este livro e todos os meus outros livros, você encontra nas melhores livrarias, como por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço muito pequeno, visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna, muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Lembre-se de dar a sua sugestão, de deixar o seu comentário. Se você gostou do vídeo, lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo. Nós falamos em nossas redes sociais, como Facebook, Youtube e outros em que nós fazemos parte na internet, falamos sobre mensagens religiosas, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, sistema operacional Linux e muitos outros temas. Nós também temos o nosso site na internet, www.nilsonantoniobrena.com.br. Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção. Jesus te abençoe, Deus te abençoe. Palestras Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Você pode me contratar para proferir uma palestra em sua empresa, clube, associação, sindicato, entidade de classe, escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet ou, se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. caso tenha interesse em me contratar, por favor, envie um e-mail para livro-underline-palestra arroba yahoo.com.br informando 1. O nome da empresa 2. O endereço onde a palestra será proferida 3. A quantidade de espectadores que assistirão a palestra e 4. O tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado! Doações Eu sou Nilson Antônio Brena biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos e de outras atividades que eu realizo depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas um real será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome Nilson Antônio Brena Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 Repetindo Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta Poupança 00 019 950 traço 6 0153 Hães da Esquinha 00 019 Master 0254